Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ai, que lindo! Ai, que segura! Ai, que segura! Ai, que segura! Nasci na favela, na roda de chama, que fez criança, fez o armo de gada, batendo na palma, e samba cansada, era só alegria, e samba não seria, mas lembro de gama, eu sou a te ver, o bom já tirei, a meia joga bola, no meio da área, se tocava a meia, o bom já tirei, o bom já tirei, e a meia desocupada, que fez criança, que fez criança, que fez criança, já te apanhando, quem tem criança, que fez criança, na lepada do Cândido, Quero ver você morar É a namora que o pai te ver E você já fala e eu vou cantar Sou pavela sim, tenho fé em mim Tenho um pé no chão, tenho coração Fala joveira, me lembra da cá Quero ver quem vai, quem vai me segurar Sou pavela sim, tenho fé em mim Tenho um pé no chão, tenho coração Sou da Zueira, me lembra da cá E quero ver quem vai, quem vai me segurar Alai, 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 alai Alain, alai, 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 alai Vai, 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 vai!